Faisão, quem quer contratar a gente? Então, quem mandou o e-mail foi a Matilde, ela é presidente da LML, Liga das Mulheres Livres. Que isso? Sei lá, deixa eu ver aqui. Somos uma associação de mulheres modernas, liberadas e principalmente livres do machismo reinante na nossa sociedade. Móximo, tem tudo a ver com as delícias. Onde é que é o show? Onde é que é o show? Nova Guadalupe. Ai, longe. Bota longe nisso, hein, Rita. Mas tudo bem, é o que pintou e a gente não vai recusar, né? Não, claro que não. Pô, primeiro show profissional das delícias, cara. Vou responder aceitão. Tá, 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 vamos lá. Cara Matilde, as delícias aceitam se apresentar para a sua simpática associação. Por favor, entre em contato nos telefones abaixo. Beijos delícias! Eu vou ligar para a Valentina, para a Tati, peraí. Vai, liga, liga. Cara, primeiro show, show, está razão do... Eu tô muito nervosa. Ai, tá... Os pés descalços que no asfalto, os carros passam, vem e vão. Eu dobro a esquina, eu vou na onda. Oi, Valentina. Eu tô morta. Por que que isso? Não faz esse efeito em orquina. Não. Eu tô morta. O que que foi? Você tá pensando na Cristiana? Ah, não. Fui pensando num litro de água bem gelado, sabe? Oi. O que foi? Você não vai atender, não? Não, é a Rita. Depois eu olho pra ela. Tá. Mas vem cá. Já vi que você não leva muito gente pra corrida, não. Agora eu quero ver se você leva pro jiu-jitsu. Não, não. Valentina, para. Não. Ai, ai, você me pegou desprevenido, Valentina. Pode ficar ligado, meu irmão. Não pode vacilar. Entendi. Ligar. É. Assim. Ai. Algo errado no paraíso. Lleide, brigadão pela força que você me deu, viu? Ah, brigada a você, Bê. Vou sentir falta dos seus serviços, né? Eu tinha certeza que você ia ser o funcionário do mês do Rocket, mas... Hum, brigada por tudo, Lleide. Ah, uau. Uau. Valeu. Tchau, gente. Tchau. 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 Lleide, peraí. Onde é que o Bernardo está indo? Ele está voltando para casa. Ai, que ótimo. É. Que máximo saber disso. Valeu, Lleide. Tchau. Valeu. Alô, Tia Cissa. Tia Cissa tem uma novidade. O que foi, menina? Assim você me deixa preocupada. Relaxa, Tia, é uma novidade ótima. O Bernardo está indo para casa. Como assim? Mas o que é que ele resolveu voltar para casa? Ah, não sei. Não tenho ideia. Eu sei que eu vi ele entrando no táxi na frente do Rocket. Estava com todas as tralhas dele. Ele só pode estar indo para casa. Então eu vou para casa agora mesmo. Obrigada pela informação. Tchau, tchau. Sai, sai, Vitor. Me larga. Valentina, calma. É só uma brincadeira. Tá, é uma brincadeira besta. Sai. Calma, Valentina. Não precisa ficar estressada. Só você perdeu a lutinha. Olha o seu tamanho maior esse músculo aqui, ó. Você nunca vai ganhar de mim, Valentina. Você não é tão boa no jiu-jitsu assim. Não foi nada disso. Ah, então o que foi? Não foi nada. Valentina. Foi, fala aí, vai. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá, vamos correr? Vamos? Pra mim já chega de correr. Vamos, Vitor. Tá molendo? É, vem, vem. Não, não, Valentina. Fala aí, Valentina. Alô? Oi, Rita. Ai, caraca, que máximo. Lenda das Milhares Livres? O que é isso? Caraca, o show vai ser em Nova Guadalupe. Caraca, mas Nova Guadalupe é muito longe. Não podia ser em um lugar mais perto, não? Ai, que roubada. Tá, tá bom, querida. Tá bom, mais tarde a gente se fala. Beijo. O que foi, Tati? Você não acredita, Maria Cláudia? A gente vai fazer o nosso primeiro show. O primeiro show das delícias. Mentira! Ai, que irado. Parabéns, mozinha.